Essa é uma oportunidade maravilhosa que o Poder Judiciário tem de esclarecer como é que funciona o cadastramento de entidades. Esse edital que foi publicado no dia 15 de setembro desse ano trata-se de um edital de convocação de entidades e ele tem a finalidade de poder regularizar e legalizar o direcionamento de prestações pecuniárias que são pagas ao longo de processo crime. Então, falando em um termo um pouco mais compreensível, aquelas penas privativas de liberdade que são convertidas em penas pecuniárias que significaria grosso modo dinheiro, todos esses dinheiros são depositados em uma conta única da comarca da Vara de Alto Garças e esse dinheiro é destinado a finalidades sociais da comunidade da cidade de Alto Garças. Em contrapartida, para que nós possamos fazer esse direcionamento dessa pecúnia, é necessário que todas essas entidades estejam previamente cadastradas e há uma série de requisitos que constam desse edital que elas devem cumprir para que possam ser, então, eventualmente cadastradas e receber essa pecúnia. Essas entidades, elas podem ser públicas ou privadas mas é fundamental que sejam sem fins lucrativos. Elas ainda devem ter uma existência mínima de um ano ou seja, não é uma entidade que se cria de um dia para o outro apenas para fins de destinação dessa verba ela deve ter essa existência mínima de um ano ela deve ter a sede na comarca de Alto Garças e ela deve ter o seu CNPJ e ela deve estar regularmente constituída. Prazo de publicação do edital, ele tem uma validade de 30 dias ele começou em 15 de setembro desse ano e ele durará, portanto, até 15 de outubro desse ano de 2022. O que acontece é, durante esse prazo essas entidades farão o cadastramento e comprovarão a presença desses requisitos. Uma vez homologado o edital que foi publicado e tudo isso mediante fiscalização elas serão consideradas, então, hábeis e aptas a receber eventuais verbas. Então, dando um exemplo e aqui é notório, a Sejupa que é uma das comunidades que tem que fazem o auxílio aqui na comunidade tem inúmeros projetos que precisam ser beneficiados mas para contar com a destinação de dinheiro que é a pecúnia destinada que adveio de um pagamento de uma pena privativa de liberdade é necessário que ela, por exemplo, participe desse cadastramento assim como todas as outras entidades. Se elas não estiverem cadastradas se não tiver a homologação toda ocorrendo da maneira correta elas não poderão receber essa destinação. Essas entidades podem entrar em contato com a administração do fórum o Ministério Público está sabendo disso também mas todo esse cadastramento corre por conta do Poder Judiciário daqui da Comarca de Alto Garças podem vir presencialmente buscar uma cópia desse edital mas esse edital também foi publicado desde o início aqui no corredor que é onde ficam todos os editais que são publicados outras informações também podem conseguir através do telefone do fórum da Comarca de Alto Garças em que serão repassados todos os requisitos inclusive enviados os editais via e-mail para quem solicitar inclusive a CNGC veda que apenas uma entidade seja sempre favorecida porque é necessário que haja uma distribuição proporcional e que atenda todos os projetos da comunidade porque quando fazemos esse cadastramento e destinamos essas verbas a finalidade é atender aos fins que estão preconizados na lei de execuções penais daqui do nosso país então é necessário que faça um atendimento a amplas demandas da comunidade não somente a uma então não há um número mínimo de entidades que podem se cadastrar mas também não é possível que se fique direcionando apenas a uma entidade por exemplo